Música Então tá, como eu havia falado que aqueles últimos 10% tomam 90% da paciência da gente Eu tava falando sério, já tá ali embaixo fazendo a marcação dos componentes né A gente faz um lacrezinho de garantia aí nos carros, esteticamente fica bonitinho aí O carro já voltou do alinhamento, a gente testou mais um pouquinho o carro, abastecemos o veículo Tava na reserva, a gente ainda tem que fazer uns enxagos no arrefecimento aí né O carro ainda vai trabalhar por um tempo aqui dentro, ligado? Fiz uma peregrinação enquanto já dirigia, que eu não vou nem tentar explicar pra vocês Um dia a gente leva a câmera e filma né gente Descobri o barulho da tampa do porta-mala E fiz uma regulagem nela aí que não afete a abertura, mas que também não deixa ela batendo que nem estava Aí depois a gente testa de novo pra ver se ficou bom O que nós podemos fazer pelo cliente é isso Além disso aqui, daí ele vai precisar tratar de averiguar o que tem na tampa De desalinhamento, mas é nível de funilaria né, de pintura Mas aqui, de repente resolvemos o problema, depois eu conto pra vocês se sim O ruído do ar condicionado, lubrificação de todas as portinolas de atuação da caixa de ar E aqui, o pior ruído, na minha opinião, que tinha o carro Vinha do lado esquerdo, eu mexi em todos os acabamentos e não encontrei Agora andando em dois, consegui achar Olha só isso É de enlouquecer né, o banco do carro tá fazendo barulho Aí o que eu vou fazer, vou tirar o banco Vou ver se identifico porque, hoje eu tenho um palpite que pode estar com a base do banco quebrada Aí se for o caso, a gente vai levar pra um parceiro fazer uma soldinha Mas, eu vou tirar ele agora e daí a gente avalia ele pra ver se descobre o que é Mas, matamos aí, o que na minha opinião era o pior ruído do carro Eu volto mostrando o arrefecimento e a entrada do óleo novo aí no veículo E contar pra vocês como é que ficou essa solução lá Aí pessoal Ainda encucado com aquela folia do ar condicionado Mesmo depois de dar um trato aí nas portinholas Eu fui inspecionar melhor a portinhola de fechamento da cabine E acho que cheguei exatamente no problema Vou mostrar pra vocês aqui Deixa a câmera focar Aí dentro, em cima desse parafusinho, essa pecinha branca que vocês estão vendo Ali ó, dentro É o... A peça que... Vamos dizer assim, é o eixo do atuador que atuaria a portinhola do ar condicionado Do fechamento de cabine Eu vou comandar ela Aí ó, vocês estão vendo ela mexer Ela tá girando, mas tá girando em falso Sem comandar a portinhola A portinhola tá quebrada E aquele parafuso que vocês estão vendo não existe Esse parafuso foi alguém que quebrou ali Aqui ó, quebrou até um pedacinho aqui E tentou fazer uma gambiarra aí Tentou fazer uma adaptação Às vezes é o caminho É, às vezes sim É o caminho fazer Tentar fazer um ajuste Mas nesse aqui não foi bem sucedido E... Pode ser que todo o ruído venha daí E aí explica a intermitência Né? Que se tu tá com o ar no modo automático Vai ser a única condição onde essa portinhola Vai ficar sendo operada E... Né? Periodicamente Especialmente porque esse carro tem ar digital Ele faz a... Movimentação das portinholas quando necessário Então o que que a gente vai fazer? Eu vou desligar o atuador E aí vou deixar o carro sem, né? Com ele desconectado eletronicamente Não está funcionando mesmo A cabine tá o tempo inteiro fechada O que é bom O tempo inteiro fechada é melhor do que o tempo inteiro aberta, né? E... E aí se ficou 100% Não ocorreu mais valor Só por descarga de consciência Aí eu vou Dar duas opções aí pro cliente Se ele quiser pagar pra nós Pra fazer a tentativa de... De reparo De troca da portinhola Eu... Assumiria Mas assumiria como tentativa Porque essa não é a nossa especialidade, né? E vou recomendar alguém especializado em ar condicionado Pra fazer o processo, né? Aí eu deixo o cliente decidir aí o que que ele... O que que é a melhor escolha pra ele Mas tá aí, ó Então não adianta, né? A gente tem que ser teimoso Tem que ser insistente pra encontrar Já referente ao assento do motorista Que eu achei o ruído O ruído com o banco fora do carro Aparentemente não se... Não acontece Então o que que pode ser? Pode ser que de repente Não esteja no banco propriamente Então aqui o que que pode ser? Pode ser que o ruído não esteja no assento Propriamente dito Pode ser que o ruído esteja no atrito Do assento com o acabamento Como o carro tá até com o parafuso Faltando aqui em acabamento Eu vou dar uma... Vou fazer uma limpeza geral aqui dentro do carro E aí vou avaliar esse acabamento aí De repente desconecto ele Vejo se ele tá bem no lugar Ver como é que tá E... E depois a gente volta o banco e testa, né? Então... É... Esse é o caminho das pedras Mas acho que aqui matamos a charada E... Enquanto isso Sujinha... Já botou a máquina de limpeza Do arrefecimento aí no sistema Já vai iniciar o processo de limpeza Aí depois eu deixo aqui a câmera pra ele Ele vai mostrando alguns enxagos Mas aqui é uma limpeza gostosa de fazer A gente já tinha Limpado bem o sistema Então em essência vai ser só pra Tirar qualquer Resquício do aditivo antigo Que tem no carro Já que a gente vai Entrar com o aditivo novo E não temos a referência Da marca que tava nele antes, né? Depois eu vou dar um tratinho aqui Onde eu dei uma doxidária Que ficou umas manchinhas do cabeçote Nem o coletor ali Eu vou remover essas manchinhas também Botamos o depletor de calor A última peça aqui A gente não quis botar justamente pra isso Pra com as químicas que a gente tá usando Não... Manchar ele, né? Uma vez que é zero quilômetro Tá aí ele Protetor de cárter Para-barro aqui Estensão no para-barro Tem que ir pro lugar E tá morta a cobra Tá aí, pessoal Filtrinho novo Já instalado lá Lembrar sempre de dois detalhes aí, né? Colocar a data no filtro Data e quilometragem Pra ter algum cliente Ter alguma referência de troca aí, né? Porque só a inspeção visual Não vai falar sobre a contaminação Por bactérias aí do filtro, né? Isso aqui é o ar que a gente respira Saúde O atuador ali em cima Então eu desliguei, né? Conforme conversado O carro vai seguir como tava, né? Com a cabine 100% fechada Ela não tava abrindo a cabine mesmo, né? O que é melhor do que se tivesse Com a cabine aberta 100% E aí depois Se o cliente achar que deve A gente vê qual o caminho a seguir Pra solução daí Dessa Desse defeito aí, né? Se eu falo, o carro tem Vou fechar a portinhola Montar a porta-luvas direitinho no lugar Ver se tá faltando mais algum Paráfluo de acabamento aí Pra colocar E Seguir ali na Investigação do assento Pra gente finalizar esse interior Agora eu só mostro Quando tiver tudo ok E já limpinho aí O interior do carro Pronto pra entrega Aí galera Acabei de abrir aqui o Bujão de cárter do astrão Tá saindo então O nosso óleo do segundo enxado Saiu limpinho Bem amarelinho Porém que esse óleo O carro funcionou Algumas horas Com ele dentro da oficina Lavou arrefecimento e tal E a gente ainda rodou Uns 60, 65 km Com o carro Pra teste Pra ir no alinhamento Pra ir abastecer Então Saiu bem limpo o óleo Vamos trocar o filtro Também de novo E já vamos entrar com O motuzão definitivo Aí que eu olho Que o cara vai embora Fazer o dono feliz Isso aí Pois eu mostro Colocando sangue novo no bicho Vai pessoal Não vou dar como 100% de certeza Porque o ruído É o câncer né Mas eu tirei O acabamento do carro Tinha só duas presilhas Segurando ele no lugar As outras estavam todas Soltas Então eu vou Reinstalá-las Vou substituir As que estão com problema E vou prender o acabamento No lugar de novo E testar com o assento Ver se vai resolver Eu acredito que sim Aí eu já mostro de novo Pra vocês Se resolveu De restante O carro já higienizei Ó Agora tá todo limpinho O cliente tinha vindo direto Não achem que ele é É porco tá Ele só tinha vindo direto Da praia Me trazer o carro Pra atender A nossa Exigência de agenda E aí Entregou o carro Do jeito que veio né Agora eu Já vou largar limpinho Porque eu sei Que ele vai pegar o carro Já vai sair Pra passear de novo Aí ele não precisa Perder tempo Com Com lavagem né Já sai com o carro Daqui Zeradinho Se sentindo bem Então vou montar Esse acabamento Eu mostro pra vocês Com o banco no lugar E eu acho Que vamos resolver Falei pra vocês Que eu mostrava O sangue novo Descendo Acabou de ir o primeiro litro Aí do motulzão 4,100 pra dentro Tem mais 4 ali esperando Vamos descer 4,5 litros Aí a gente confere Nível Tô esperando ele Desfriar mais um pouco Pra pôr o novo Defletor De coletor Aqui O arrefecimento Já tá lavado Só tirar a máquina Vamos levar ele ali pra fora Vamos fazer molhaçada Trocar o reservatório Secar Todo o sistema Aí a gente faz o vácuo Já entra com aditivo novo E água desmuralizada E o que mais que falta Falta ainda Ali embaixo Colocar o protetor de cárter Que já tá ali Pretinho Lavadinho Pronto pra voltar pro lugar Então enquanto já tá aqui Ouvindo a bundinha do Abu Dhabi Não parece? A bundinha do Abu Dhabi Eu tô aqui na parte de trás Do Astra Vou mostrar pra vocês Os parafusinhos de fixação Da traseira aqui Agora os três iguais Sextavadinhos oito Parafusinho lá Que prende o parabarro Sextavadinho oito Com uma porquinha por dentro Já que a presilha Tava Avasalada Tudo muito pitoresco Botei aí Obviamente Uma arruelinha Tanto em cima Quanto embaixo Por cima Uma porquinha alto Travante Pra vibração Não arrancar Em cima Mantive todos Os parafusos originais Só tinha alguns Fora de lugar Mas Estavam ainda Todos aqui Na parte dianteira Que faltava O extensor de parabarro Do lado direito E o protetor de cárter O dia já finalizou Os dois itens Então Extensor do parabarro Tudo com as pressões E parafusos Nos lugares Que compete Aqui embaixo Também Mesma coisa Não tem Um enforca-gata Nesse carro Não tem Uma presilha Faltando E o que é Mais interessante Tudo parafuso GM Aqui claro Os parafusos De acabamento interno Muito raros Que a gente Vai sentir falta Mas todos Parafusos iguais Protetor de cárter Com as orelhas Desentortadas Agora no agregado O agregado É dele também Não bate nada Isso aí Tudo firme É assim que a gente gosta E é assim que Os nossos clientes merecem Quando dá o valor Não tá galera Graças a Deus Que a maioria dá Vamos nos levantar Aqui E acho que por enquanto É isso né Já Ah tu vai botar o aditivo ainda Tá Bora Tudo limpinho Olha aí Nem o resquício Do aditivo velho Agora sim A gente pode entrar Com o reservatório Novo Original E aí sim Com o aditivo Correto Esse carro vai receber O Colbei Todo mundo sabe Que é o nosso Preferido Embora a gente Não tenha Patrocínio nenhum A gente Gostaria de ter Porque o produto É muito bom A gente Só vai querer Patrocínio de quem Tem coisa que preste Existem aditivos bons No mercado Mas esse aqui Até agora Se provou Ter A maior densidade Do produto Esse é concentrado De verdade Não precisa botar 3 para 1 Para dar a proporção certa Pois eu mostro O testezinho A gente deve buscar O carro hoje ainda E é isso galera Agora eu acho Que chegou o fim A saga do Astra Saga mais longa E faz sentido Vou mostrar o tamanho Da lista Segura Minha luz Vou mostrar assim Só para vocês Terem uma ideia Do tamanho da lista Faz sentido né 3 semanas Trabalhando direto Em cima do carro E aí gente Enquanto já está Completando o aditivo Aí do carro A gente deu Uma lavadinha Já na verdade Lavou ele A gente ainda Vai dar um Tratinho de silicone Lá nas companhias De motor E enquanto isso Eu estou aqui Dando uma última Checada no sistema De freio Verificando os cilindros De roda né Se não teve vazamento São cilindros novos A gente sempre verifica E dando uma Aproximadinha um pouquinho Mais nas lonas Para deixar o freio De mão mais justo E agora Colocando daí Os parafusinhos De trava Dos tambores O carro ainda estava Com os parafusinhos Jogaram Agora a gente está Voltando eles Esse lado Já fiz Vou fazer o lado De lá Depois é só dar o Com o carro E agora está Pronto para entrega O cliente está Chegando de trem A gente vai Junto lá Entregar o carro Para ele E A gente vai lá Buscar ele No caso né Para entregar o carro Mas nos despedimos Do astrão Então assim Agora a próxima Visita dele Vai ser Mais adiante Para fazer A parte de Embreagem E algumas Modificações Zinhos aí No interior Do carro O cliente já Informou Que tem interesse Em fazer Só de repente Em breve Vocês veem ele De novo Vai deixar saudade O carro Ficou Carro muito zero Muito linda Essa cor É muito linda Também E Vamos ver Vamos ver Se o cliente Vai se agradar Obviamente Ficar de olho Aí No carro O funcionamento Do carro Muita coisa Foi feita Manutenção Hoje em dia Não dá nem Para Ter confiança Cega Nas peças Então Dizer para ele Ficar de olho Aí No Tudo No geral Vamos dar Algumas dicas Para ele Mas No mais Tudo certinho O carro Se comportou Muito bem Aí E vai deixar Saudade O astrão Aí galera A borda Do astrão Então Diagão Na pilota Ali Eu aqui No banco De trás Monitorando O cara Com scanner Estamos Na última Volta De teste Do astrão Já de Banho Tomado A gente Está Indo buscar O cliente Ali na Estação Do trem E cara O carro Ficou Muito show Segundo o Diego Que foi Quem rodou Bastante Com o carro Quando ele Chegou E até Na pré-avaliação Junto com o cliente Disse que é Outro carro Né Diego Vai desconhecer Vai desconhecer O carro Só o que eu notei Além da diferença Do barulho De suspensão Que não tem Agora na dianteira É o O silêncio Tu não sente mais Nenhuma vibração Do motor No carro Ele estava Com os coxins Praticamente Os quatro Bem ruins Uns mais Outros menos Mas todos Já rasgando E isso Para mim Foi assustador Viu o motor Na marcha lenta Sem passar Nada de vibração Para o carro Seria Injeção Se comporta Lindamente O freio Já está Amaciadinho O Diego Regulou A gente rodou Com o carro Depois abriu Os tambores Traseiros De novo Para conferir O cilindro Mesmo O cilindro novo Pode vir com defeito Já aconteceu Conosco Com o cilindro Até mesmo Então o Diego Abriu de novo Encostou Mais as lonas As lonas Atrás Ficaram bem justinhas O pedal Do freio Deve ter Dado uma subida Né Diego Sim Então o cara Está Agora andando Bem E o mais Importante Freando bem Bem bom Para pintar Então está Aí o astrão Top A gente rodou Já com ele Eu acho Que uns Olha 70 km Já Entre Todos os testes Isso aí Galera Então Andamos Se despedindo Do astrão Depois vocês vão ver Ele lá dentro Da oficina Fazendo a última Conferência Dos níveis Dos fluidos E óleos Mas Está finalizado Cara Ah e não esquecendo O pessoal Que acompanha O vídeo Deixa ali Para nós O like Deixa o joinha Se gostou Do conteúdo Se inscreve No canal Se conhece Alguém Maluco Por carro Indica Indica o canal Para alguém Isso aí É umas atitudes Que para vocês Não custa Praticamente nada Mas para nós É um baita Incentivo Para continuar Fazendo esses Vídeos legais E essas Manutenção Demente Tirando os Carros Das trevas É isso aí Galera Valeu Só mostrar Os fluidos Aí então Do astrão Hoje eu Vai mostrar Ah já está aí Né Sim Menos 40 Tive que corrigir Estava com aditivo De mais 60% Tirar um pouco Colocar mais Desmalizado Detalhe 3 litros e meio Tá Esse carro Vai 7 litros É E tem pressão Cobre né Canetinha Porque o cliente Está com pressa Só para ficar O registro Para vocês Zeradinho Não está queimada Essa caneta Não Tá feia Está judiada Mas está Afecional E da direção Hidráulica Quem viu Os primeiros vídeos Que coisa linda Caldinha de morango Como tem que ser Exatamente Coloca de volta Vamos entregar Os restos Dos fluidos Para o cliente E liberar ele Ele deve fazer Uma quilometragem Boa no carro Amanhã Recomendamos Ele Fique de olho Em tudo Manutenção extensiva E vá nos reportando Qualquer coisa Comentei com ele Também sobre Alguns fracassos Nossos Aquelas questões De ruído Para ele Ficar de olho E dei algumas Dicas para Buscar solução Já que Em alguns casos A gente não conseguiu E depois A gente conta Se tiver algum Detalhe extra A régua do painel Que eu fiquei De avisar Para vocês Se tinha dado Sucesso Deu sucesso Está certinho No lugar A gente só Com autorização Do cliente Fez um adicional Colocou uma borrachinha Ali contra o para-brisa Para ela ficar melhor Fixada Esteticamente Fica o detalhe Da borrachinha exposta Mas não vai vibrar Então Dá um acabamentinho Melhor E é isso aí Nos despedimos Do astrão E agora Vamos partir Para o vectrão Aí pessoal Para quem achou Que o astrão Tinha indo embora Saiu o cara O que aconteceu Hoje é Segunda-feira De manhã No sábado O cliente Veio buscar o carro No final do dia A gente tinha rodado Já com esse carro Ao todo Entre sexta E sábado Em torno De 85 km São de testes Foi mexido Muita coisa No carro Já para ter certeza Que não tinha Nenhum problema Não haveria nenhum problema O que aconteceu O cliente Pegou o carro Saiu daqui Foi até Praticamente A divisa Da cidade De Novo Hamburgo Com São Leopoldo E o carro Acendeu a luz Da injeção E começou a falhar Aí ele nos ligou Beleza Pegamos um carro Nosso aqui Fomos lá Para ver o que está Acontecendo O pastrão Entramos com o scanner O carro estava Com avaria de sombra E havia perdido O AF Adotou a estratégia De emergência Então joga o AF Para o álcool Arma Eletro Ventilador Engorda Mistura Tudo que dá Aquela coisa toda Trouxemos o carro De volta Para a mecânica Sábado de noite Não tinha muito O que fazer Colocamos o cliente No carro Levamos ele Para casa E hoje Segunda-feira Estamos atrás De resolver o BO O carro precisou De uma substituição Da sonda lambda Só que Para vocês verem Que mesmo A gente se cercando Tomando o máximo De cuidado Sempre é passível De problema É uma máquina E é uma máquina Já com mais de 10 anos De uso Mais de 100 mil quilômetros Condados Podia ter dado problema Nos 85 quilômetros Que a gente rodou Sim É o que se esperava Teve a ver Com a manutenção Não, não teve O sensor simplesmente Chegou no fim Da vida útil dele Por N motivos Mas fica esse registro aí Às vezes acontecem As coisas meio malucas Mas enfim O importante é que Está resolvido O carro recebeu Uma sonda nova NTK A gente até encontrou Na concessionária A sonda Bosch Original de ele Só que o valor Proibitivo Custava Quase três vezes O valor De uma NTK É uma sonda De ótima qualidade Na verdade É as únicas Duas marcas Que a gente trabalha Bosch Original GM Ou NTK Está trabalhando Lindamente Sonda Trabalhando muito bem E aí agora Com a sonda nova Como eu que fiz Essa parte de injeção Do carro Quando ele chegou Essa inspeção De injeção A sonda dele Estava trabalhando bem Estava lendo certinho Só que agora Comparando com a sonda nova Que está ali trabalhando Oscilação muito mais rápida A sonda responde Muito mais rápido O carro já tinha Em seguida Liguei o motor Dois minutos A sonda já oscilava Normalmente Aquecida E antes de atingir Temperatura operacional Ele já corrigiu O AF Então está Está redondinho E aí eu aproveitei Já que o carro está aqui Para fazer uma coisa Que eu não tinha feito Antes de liberar o peixe Aquele dia Que era pegar o osciloscópio E testar de novo Parte de ignição O carro estava com aquelas velas Erradas de motor VHC Então a gente entrou Com velas novas Cabo Só mantivemos a bobina Porque não tinha nenhuma A30 Não estava rachada Nem nada E um resultado Bem positivo Agora analisando Com o osciloscópio O que a gente vê A bobina Ela Está fazendo a parte dela Está se comportando Relativamente bem Quem acompanhou A saga do Astrão Desde o início Vai lembrar Que tinha um encurtamento Bem forte De centeira E a bobina Dava picos De 13 mil volts 14 mil volts Claro Vela errada Cabo De qualidade duvidosa Vela Aplicação errada Vela de motor VHC Totalmente Não é assim Estava com uma vela Com gap errado Com grau errado Não Está com uma vela De outro motor Então A gente tem esse resultado Sistema de ignição Trabalhando Com praticamente Metade da potência Despejando da bobina Então É uma bobina Que a próxima manutenção Eu vou recomendar O cliente trocar Inclusive pelo que ela Sofreu na vida Nem em função Da quilometragem Pelo que ela passou Trabalhando Praticamente Despejando o dobro De potência ainda Preventivamente Então depois A gente diz para ele Fazer a troca Mas a ignição do carro Está perfeita O motor Não tem nenhuma falha Olha aí Que coisa linda Nada de encurtamento Residual ali Da bobina Show de bola Tempo de carregamento Show de bola Então agora A gente vai Sair para fazer Mais uns testes De rodagem Com o carro Vou andar mais um pouco Ele Não 80 quilômetros De novo Mas Vamos rodar mais um pouco Vamos voltar aqui No local Que a gente leva Fazer geometria Porque para variar GM Eles conseguiram Deixar o volante Um pouquinho Desalinhado O volante O carro está alinhado Mas o volante Está um pouquinho torto Ah cara Serviço de terceiro Quer dizer o que Então vamos levar ele Para corrigir isso Rodar mais um pouquinho E a gente deve Ir a Porto Alegre Entregar para o cliente Não vou fazer ele Vim de novo Até aqui Apesar de a gente Não ter tido culpa No defeito No problema Que ocorreu aí Mas Vamos dar uma mão Aí Usar a consciência Então Por enquanto Agora Manutenção do astrão Concluída Gostou do vídeo Curte Comenta Compartilha Se inscreve no canal Se não é inscrito Ativa o sininho De notificações Para você receber Notificação E sempre que Nós Barra O Diego Postar um vídeo novo Beleza galera Abração É galera O astrão Não quer ir embora mesmo Fui ali Fazer A correção Do volante Tinha ficado Uns 5 graus Torto para a direita O elemento Estava beleza Só o volante Tinha ficado um pouquinho Torto E o carro Fez um barulho Na parte de correio Eu parei na hora Fui verificar Olha aqui Olha o que ele fez Com a nossa Correia Poli V Gates Nova Por algum motivo Desfiou a correia Poli V Tá Muito importante Qualquer ruído Estranho Para o carro Na hora Se isso aqui Entra algum pedaço No compartimento Da correia dentada E é possível O carro Pode pular dente Sair de ponto E até empenar Válvulas Então Vamos agora Desmontar aqui A extensão Do parabarro A capa Que ele tem Por baixo Ter acesso Ali a parte Das polias Para ver se Travou alguma coisa Ou se tem Alguma coisa Empenada Ver o que aconteceu Com o cara Mas chega A ser engraçado Parece que o astrão Não quer Abandonar a gente Deve ser Porque está sendo Bem tratado O cliente Precisa do carro Está na hora De ele começar A cooperar Averiguar Melhor O que aconteceu E volto Dando a notícia Para vocês Aí galera Já removi O que sobrou Da correia Gates Aqui E a Única coisa Que eu vejo Que está trabalhando Oscilando É a polia Dumper Aqui A polia Harmônica Do virabrequim Esse estabilizador De imagem Deixar Mostrar Acho que vai pegar A polia Está Como se tivesse Empenado O que Que eu ainda Preciso ver Ver se esse carro Não está com uma folga Axial no virabrequim Muito grande Para confirmar Para confirmar Sem peso Na polia Mesmo Se tiver Uma folga Grande Axial O virabrequim Acaba fazendo Esse movimento Também E ela oscila Mas então A causa Correr Comer E acontecer Aquele caos Provavelmente Está aí Pessoal Então Aqui Já Remontada A parte De correia De acessórios Do Astra O que Que a gente Fez A gente Entrou Com uma Correia Nova Devido Ao horário A gente Só conseguiu Contitec Nas autopestas Aqui na volta Então Acabamos Pegando Na concessionária Uma GM É uma Contitec Mas pelo menos É uma Contitec GM Substituímos Também A polia Dumper A polia Harmônica Enfim A polia Do virabrequim Entrou Uma nova Também Original GM Está aqui A polia Do cliente Que é a caixinha GM Com o código Dela Aqui o código Da correia Pode ver Que entrou E o que Que acontece Melhorou Diminuiu Bastante A oscilação Lateral Que Que a correia Tinha Porém Ele ainda Tem uma Vibração O que é Isso aí Fiz o teste Puxando com uma chave Empurrando de volta O virabrequim do carro Já está com folga Axial Já tem um desgaste Na bronzinha Do mantal central Ou no próprio Virabrequim Então o motor Já tem uma folga Axial De pelo menos Um milímetro Ou dois É o que Eu consegui Deslocar O virabrequim No sentido Puxando pra fora E depois empurrando Pra dentro Ele se deslocou Mais ou menos Aí Uns dois milímetros Não é muita folga Já vi motor Trabalhando Muito mais Do que isso Mas já é um Início de desgaste Na parte Baixa do motor Então a princípio Está resolvido Vou remontar Agora a caixa Do filtro de ar Por a roda E andar mais um pouco Com ele Mas está aí A correia gates Eu cortei ela Pra tirar Já que ela perdeu Um pedaço Está aqui O que sobrou dela Arrancou Uma fatia dela Quase de fora a fora Ela virou uma correia 5 pk Então Se foi a gates Mas Que bom Que ainda aconteceu Aqui né Já que Aconteceu Já que ele Transfona Com a sonda Do cliente Saída Aqui no meio Do caminho Não tem problema Agora então Vamos ver Se o astrão Vai se comportar Chega O orçamento Do cliente Já extrapolou Faz horas Agora então Vamos voltar Pra casa Fazer o Teodoro Feliz E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri